Para trabalhar com a chamada regra de três, razão, proporção, vamos lá, seis pedreiros assentam 30 tijolos em cinco horas. Vinte pedreiros assentarão quantos tijolos em dez horas? Ora, se você tem seis pedreiros trabalhando durante cinco horas e assentam 30 tijolos, significa que você tem seis vezes cinco, 30 pedreiros hora, dando 30 tijolos. Significa que você vai ter um pedreiro por hora colocando um tijolo. Se você tem 20 pedreiros, então, se um coloca um, você vai ter, com 20 pedreiros, 20 tijolos. Mas esse um é quando é em uma hora, e eles vão trabalhar em dez horas. Então, significa 20 vezes 10, 200. Então, isso significa 200 tijolos. Então, com um número maior de pedreiros e uma quantidade maior de horas, é claro que você vai ter um número maior de tijolos. Total, 200. Resposta correta, item D. E agora, três técnicas de enfermagem trabalham em regime de plantão. Uma delas faz plantão a cada quatro dias, outra, de oito em oito dias, e a terceira, a cada cinco dias. Se hoje, todas fizerem plantão juntas, farão juntas novamente em, no mínimo, quantos dias? Na realidade, você vai em busca do mínimo múltiplo comum entre quatro, oito e cinco. Mas, na verdade, o oito é múltiplo de quatro. Então, quatro e oito, na verdade, o mínimo múltiplo comum é o oito. Então, conjugo isso com a terceira técnica de enfermagem, que é a cada cinco dias, significa o MMC entre oito e cinco. E o MMC entre oito e cinco significa quarenta. Quarenta é o menor múltiplo que atende a cinco, a oito, e, consequentemente, a quatro, já que atendendo a oito, já atende a quatro. Então, exatamente daqui quarenta dias, elas vão novamente estar fazendo o plantão juntas. Item correto, C. Equação. Aqui, há vinte e quatro anos, a minha idade será o quadrado da idade que eu tinha há dezoito anos atrás. Qual é a minha idade hoje? Rapaz, se ele fala que eu tinha dezoito anos atrás, então eu tenho que ter mais do que dezoito. É uma questão de lógica. Então, item A e item B já estão descartados. Resta apenas o C e o D. E aí você pode até numericamente verificar. Se eu tenho vinte mais vinte e quatro dá quarenta e quatro. Você vê se isso é quadrado de... Há dezoito anos atrás. Vinte menos dezoito, isso dá dois ao quadrado. Esquece. Então, só pode ser o item D. Vinte e cinco. Mas vamos resolver isso daí. Daqui a vinte e quatro anos. X mais vinte e quatro. Daqui, futuro. Adição. Quadrado da idade que eu tinha há dezoito anos atrás. Então, é X menos dezoito elevado ao quadrado. É X quadrado menos dezoito X menos dezoito X mais trezentos e vinte e quatro. Desenvolver primeiro essa potenciação. Então, eu tenho X mais vinte e quatro igual a X quadrado menos trinta e seis X mais trezentos e vinte e quatro. Agora, tira vinte e quatro de um lado, tira vinte e quatro do outro lado. Está aqui. Tira X de um lado, tira X do outro lado. Então, na verdade, vai ficar assim. X quadrado menos trinta e seis X menos X mais trezentos e vinte e quatro menos vinte e quatro. Tudo isso igual a zero. Menos trinta e sete X. Trezentos e vinte e quatro menos vinte e quatro. Trezentos. Caio numa equação de segundo grau. Então, aplico o Bhaskara e vou obter como raízes doze e vinte e cinco. O doze, como nós dissemos, ele já está descartado. E se eu falo há dezoito anos atrás, como é que é possível parar com isso? Então, eu tenho vinte e cinco anos. Resposta correta. Item T. Média. Em uma lista de cinco números, um deles é o vinte e dois. A média desses cinco números é trinta. Então, se são cinco e a média é trinta, basta fazer cinco vezes trinta, cento e cinquenta. Então, esses cinco números totalizam cento e cinquenta. Mas ele disse que se eu tirar o vinte e dois, a média dos quatro restantes será de quanto? Ah, então dos cento e cinquenta eu retiro o vinte e dois, isso dá cento e vinte e oito. E se restam quatro números, cento e vinte e oito dividido por quatro dá trinta e dois. O que significa que a média desses quatro números restantes será trinta e dois. Resposta correta. Item T. Agora, vamos mexer um pouquinho com geometria plana. É, perímetro. Um retângulo com cem centímetros de perímetro apresenta a medida do lado maior com dez centímetros a mais do lado menor. Quanto mede o lado menor dessa figura geométrica. Então, o que é perímetro? Soma dos lados. É, como é retângulo, é duas vezes um lado, mais duas vezes outro lado. Isso vai dar o valor que ele deu, que é cem. Então, duas vezes x mais cinco, mais duas vezes x menos cinco, já que ele apresenta que a medida do lado maior com dez a mais que o menor. É, então, você soma cinco de um lado, tira cinco do outro, você vai ficar com dez a mais que o menor. Então, x mais cinco e x menos cinco. Desse sisteminha, você desenvolve, fica dois x mais dez, dois x menos dez igual a cem. Dois x mais dois x, quatro x mais dez menos dez, vai embora. Fica quatro x igual a cem, x igual a vinte e cinco. É, mas esse é o valor do x. Ele quer saber quanto mede o lado menor. Então, o lado menor vai ser vinte e cinco menos cinco, vinte. Então, a resposta correta é vinte. Item A. Então, um lado tem vinte, o outro tem trinta. Trinta mais vinte e cinquenta, duas vezes cem. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Um iPhone e uma capinha custam juntos cinco mil reais. Sabendo que o iPhone custa quatro mil e novecentos a mais que a capinha, quanto custa a capinha? Então, iPhone mais capinha, cinco mil. Quatro e novecentos mais C, mais C, que é o valor da capinha, igual a cinco mil. E por que isso dessa forma? É, porque o iPhone custa quatro mil e novecentos a mais que a capinha. Então, a capinha está aqui. E se ele é a mais que a capinha, é quatro mil e novecentos mais C. E com isso eu tenho dois C igual a cinco mil e novecentos, dois C igual a cem, C igual a cinquenta. A capinha custa, então, a capinha custa, então, cinquenta reais. Resposta correta, item C. Veja que agora nós não estamos mais fazendo assim, né, mastigadinho, passo a passo. Rapaz, você está numa competição. Se você ainda tem dúvida ou dificuldade, acelera. Você não está participando, você está competindo. Num colégio de cem alunos, oitenta gostam de sorvete de chocolate, setenta gostam de sorvete de creme e sessenta gostam dos dois sabores. Quantos alunos não gostam de nenhum dos dois sabores? Ah, isso significa que oitenta gostam de chocolate, logo vinte não gostam. Setenta gostam de creme, logo trinta não gostam. E se tenho vinte e tenho trinta, então eu tenho dez que não gostam nem de um nem de outro. Ok? Sessenta gostam dos dois sabores. Então, quarenta não gostam dos dois sabores. Mas ele diz, quantos alunos não gostam de nenhum dos dois sabores? Então, vinte não gostam de chocolate, trinta não gostam de creme, portanto, dez não gostam nem de um nem de outro. Ok? E uma outra maneira que você pode visualizar isso daí, já que colocamos aqui conjunto, é você desenhar, então, um conjunto que mostra oitenta, um outro conjunto que mostra setenta, e em comum você mostra lá dentro daquele lote que você tem sessenta gostando dos dois sabores. Gostam tanto desse como desse. Ok? Então, total de alunos que não gostam de nenhum dos dois sabores. Dez alunos. E como a gente vem insistindo, você tem que ficar muito bem preparado, conhecer os conceitos básicos, para que você possa, sem nenhuma ansiedade, crise. Rapaz, você está numa competição. E bem preparado, você vai realizar a prova com toda a tranquilidade, obter uma nota elevada e ter uma posição de destaque nessa competição, que se chama ENEM, ou concurso público, uma otimização da sua atividade profissional, e aquele pessoal que gosta de encerrar o semestre mais cedo. Ok? Obrigado. Obrigado.